Se deu seu nome, tá de burro, tá de burro e morrer Só se pertenece o burro e morro E aí, você, 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 você Tô com saudade do burro, meu torcedor, é Tô com saudade do burro, meu torcedor, é O furo, o dançado, o dançado, o dançado, o dançado O furo, o dançado, o dançado, o dançado, o dançado Eu sei que não, 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 não Não é pra ser, pelo amor Eu sei que não é pra ser O que eu posso fazer Eu tô muito feliz pra Sem ser você O seu amor é gostoso demais O seu amor é pra ser Eu estou com você A casa se põe, devagarinho Tem mais o tráfego, né? Isso, eu vou rolar de alguma coisa Amatece a cabeça, meu filho Caricia Afinaria Até parece que eu vou no Margaria E quer pouco Então, pela grande da Paraíba Um grande abraço A nossa amiga A menina reta Não se pude o o o o o o Estou filmando a Dárida. A gente procurou você, hein? A gente acabou de chegar, na verdade. A galera chegou e espalhou também. Acabamos de não rolê. A galera deve estar chegando. 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 o o e o e e e e Ahoy! Essa é uma coisa que eu vou imaginar.